Equipe de Bruna Grifal declara Fora Larissa e faz exposição. Aqueles que tanto seguramos a mão soltaram a nossa. Devido a questionamentos da torcida sentimos a necessidade de vir a público explicar o nosso posicionamento hashtag ForaLari. Nas semanas anteriores já vínhamos percebendo um distanciamento da gestão da participante Larissa Santos para com a nossa. Notamos também um baixo engajamento de sua torcida nos últimos mutirões, realizados com o intuito de salvar a Bruna, o que fez aumentar essa sensação de afastamento. Iniciou a nota publicada pela equipe de Bruna. Durante toda a sexta-feira 21, ficamos à espera de um retorno da equipe da Larissa, o que não aconteceu. Essa falta de retorno só nos confirmou a certeza de que aqueles que tanto seguramos a mão soltaram a nossa. Sendo assim, na própria sexta-feira, a fim de honrar todo o compromisso e a aliança das desérticas. A gestão de Amanda Meireles foi informada que nosso posicionamento no paredão seria hashtag ForaLari, declararam. Larissa criticou o fato de Bruna não gostar de ser contrariada após chamar a atenção da sister por expor uma estratégia de seu grupo em frente a brothers rivais. Vale lembrar que Bruna e Larissa formaram uma das duplas que entraram juntas no BBB 23 e ficaram muito próximas.